A CIDADE NO BRASIL 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 O que é essa mulherada lá dentro? E ficou com aquela mulherada que ele tá? O Gil, né? O Gil é o meu? 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 Aquele cabelo? Aquela mulher lá. O Gil é o meu? 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 Oh! Aquele cabelo! Abra a canção. Olha a você ser branco que escondido são filhos Que continua a todos? Não pode não fazer posição? Não pode stuk casas. N مشade? Confusa, né? Confusa, né? Confusa, que a gente mete tipo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ele tem um caçarinho, um caçarinho, um caça rola morreu, a morte tem um caçarinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Falei! O que é isso? 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 O que é isso?